Camisaria Tex, vou comprar presente de Natal, pode correr pra cá, você compra direto do fabricante e ainda pode pagar assim, fala. Pode pagar acima de R$250,00 em 5 vezes, ou em 3 vezes no cartão de crédito. E tudo isso daqui, gente, pra você vestir, olha só que legal, ó. Começou com calça? Calça, calça de sarge, a gente, ó, com essa lapelinha atrás que você tá usando agora, com botãozinho embutido, tá? Várias cores. Quanto cada calça? Deixa eu pegar uma outra cor aqui e mostrar. Calça vai começar a partir de R$39,00, você compra uma calça diferenciada. Olha essa aqui, ó, calça cargo, com bolso cargo. Essa calça, ela é tinturada, envelhecida, ela tem esse aspecto todo envelhecido, porque faz parte dela, tá? É uma calça bem surrada, né, Alonso? A partir de R$39,00? A partir de R$39,00. Boa, agora vamos ver pra cá, camisas desse lado aqui, ó, deixa eu pegar. Olha, ó, camisa de algodão lavado. Deixa eu pegar essa. Esse é o Oxfog? Esse é o Oxfog lavado, gente. Isso aqui é uma camisa de fio tinto, chadrezinho tinturado, com botãozinho embutido aqui, ó. Dá uma olhada. Quanto custa uma camisa como essa? R$33,60. Botãozinho mais rústico pra combinar com o estilo da camisa. Boa. Pra você poder combinar com uma bermuda de sardinha. Mas você tem camisas mais baratas ainda, ok? Tenho, tenho. Eu tenho camisas a partir, Paulo, de R$29,00. Legal. E essa coleção aqui, como é que tá? Essa coleção é a seguinte, ó, camisa de fio lá, fio, ó, botãozinho embutido. Ó, esse detalhe do botão embutido aqui, Beto, é legal. Por quê? Porque você mantém o colarinho mais fixo na peça, tá? E pra quem não gosta desse colarinho sem botão, que a gente também tem o sem botão, tá? Fica mais legal, fica mais justinho o colarinho. Quanto aqui? Quanto, ó. Essa camisa custa R$29,00. R$29,00. Tá vendo? Já mostrou um aqui. Olha que detalhe legal. O botão, gente, é da mesma cor da camisa, tá? Isso é super importante uma caixa colorida. Legal. Ó, pras mulheres, rapidinho aqui, calças e bermudinhas. Bermudinhas femininas, gente, a partir, ó, vamos ver aqui. De quanto? R$29,00, bermuda a cargo, tem três modelinhos na loja, até o tamanho 46 feminino. Boa. E tudo isso daqui é calça feminina. Calça capre, por exemplo. Calça capre, R$31,00, gente. Calça capre em Oxford, pro verão, R$31,00, ó. Aberturinha na lateral aí embaixo, R$31,00. É endereço. Avenida Imarés, número 100, em Moema, ao lado do Shopping Irapuera. Telefone 542-5257. Domingo, ó, a loja está aberta pra ter tudo. Vem cá, Miseria Tech, corre.